Olá, eu sou Lua Valencia e você está assistindo ao canal Especula, arte, magia e liberdade. Para saber mais a respeito de magia do caos, visite www.especula.com.br Para saber mais a meu respeito, visite www.luavalentia.com Hoje nós vamos começar o nosso curso dentro da Escola de Magia do Caos sobre finanças, dinheiro, sim, como atrair dinheiro, quais são as correspondências mágicas de dinheiro, sigilos, quais são as magias, as bruxarias que a gente pode fazer, olha, para melhorar de vida. A magia me deu tudo o que eu tenho. Eu sou o que sou graças à magia do caos. Eu estou aqui hoje com independência financeira, morando na Austrália, um dos melhores países para se morar no mundo, graças à magia do caos. E eu gostaria de partilhar isso com você. Afinal, como é que você está aí? Você está aberto ou aberta para receber as abundâncias que estão para chegar na sua vida, na sua porta? Então, eu estou aqui com os roteirinhos de alguns dos vídeos que eu vou fazer. Tem, inclusive, vídeos sobre sigilo, como usar sigilo para aumentar as suas finanças. Então, o mês de abril vai ser sobre sucesso, dinheiro e prosperidade. A semana 1, aula 1, esta aqui, introdução à magia de dinheiro, correspondências e cuidados que devemos tomar. Este é o tema da aula de hoje. 2, estabelecendo intenções que funcionam. Como ter uma intenção clara e poderosa e por que estabelecer esta intenção é tão importante para a magia de prosperidade. Esta é a aula 2. 3, aula 3, usando magia, sigilos para atrair dinheiro. Próxima semana, semana 2. 1, fazendo o contrato com o servidor, usando o abridor de caminhos. Vou ensinar bonitinho como fazer contrato com o abridor de caminhos. E o dever de casa é que você faça o seu contrato. 2, fazendo o contrato com a Fortunada. 3, fazendo o contrato com a Ronda. Semana 3, ritual com teia de aranha para atrair dinheiro. Aula 2, ritual com velas para atrair dinheiro. Aula 3, ritual com caixa para atrair dinheiro. Aula, depois, a última semana, aula 1, usando marketing pessoal com magia do caos para atrair clientes. E 2, usando magia narrativa para conseguir o emprego dos sonhos. E 3, garrafada da prosperidade. Olha, este curso está bombando. Os feedbacks estão vindo positivos. E, lembrando que cada estudante também tem direito a meia hora de consulta comigo. Gratuita por mês. E acesso aos livros e a área exclusiva do site Espetula. Lembrando que a primeira aula... Esta primeira aula é gratuita e é sobre teoria. Vamos pincelar um pouco sobre o que vamos tratar neste mês de abril. Quais são as correspondências mágicas para atrair dinheiro e prosperidade? É muito importante que a gente tenha essas correspondências na nossa mente quando a gente for fazer algum tipo de magia, algum tipo de ritual. Porque essas correspondências funcionam como gatilhos mentais. Elas ajudam, elas auxiliam para que a gente se lembre do que é necessário para que a gente atraia esse dinheiro. Então, cores. Quais são as cores que você vai incorporar no seu dia a dia, na sua magia, no seu ritual? Verde, dourado, marrom. Amarelo se você não tiver dourado. Cristais e pedras que você pode usar no seu dia a dia, no seu ritual. Citrino, jade, pirita. Ervas e óleos que você pode usar no seu dia a dia. Pimenta da jamaica, amora, manjericão, folhas de louro, bergamota, cedro, camomila, canela, sálvia, madresilva, musgo irlandês, jasmin, melissa, hortelã, noz moscada, laranja, patchouli, folhas de morango. Símbolos que você pode incorporar no seu sigilo, no seu dia a dia. Moedas, cifrões, ouro, pentagrama, bolsa, prata, estrelas, carteira. Então, se você tem esses símbolos com você, você pode incorporar nos seus sigilos para você se lembrar, para funcionar como gatilhos na hora de você fazer a sua magia. Qual o melhor horário para fazer magia de dinheiro? Na quinta-feira, durante lua cheia. Ah, então eu tenho que esperar dar uma quinta-feira de lua cheia? Não é isso que eu estou falando, eu estou falando que a melhor ocasião é durante uma lua cheia e o dia da semana é quinta-feira. Mas se você não pode esperar, você pode fazer também numa outra ocasião. Quer crescer o dinheiro, crescer o seu negócio, aumentar seus clientes? Então faça os seus situais durante lua crescente. Não posso, não deu, não teve como, então faz em outro horário. O importante é a sua intenção, por isso que a gente vai ter uma aula só sobre como fazer a sua intenção perfeita. E daí eu trouxe um pouquinho de magia narrativa para a gente discutir aqui. Sim, vai ter aula de marketing, vai ter aula de magia narrativa. Mas lua, marketing não é magia. Ah, minha querida, quanto que eu consegui atraindo marketing e aliando com a magia. Agora, é o casamento perfeito? Na minha opinião, enquanto comunicadora social, marketing e magia são diferentes faces da mesma moeda. Vou dar um exemplo para você sobre como magia narrativa modifica sim a magia. Eu tive um potencial cliente chamado Roberto, que me mandou um e-mail, Roberto é um nome fictício, e ele disse, eu tenho um negócio, eu preciso que você faça uma magia para atrair clientes. Daí o Roberto me mandou outro e-mail e disse o seguinte, ah, porque os meus clientes, eles só vêm até a mim quando eu dou promoção, eles não me dão valor, eu estou cansado. E depois, conversando um pouquinho mais a fundo, ele disse, ah, porque são tudo um vadio, são tudo um bando de vaca. Eu fiquei chocada com aquele e-mail, eu escrevi um e-mail bem grande falando que ele não deveria tratar suas clientes assim, chamando-as de vacas, etc, etc. E ele falou que era porque ele estava cansado, porque elas só iam quando tinha promoção, porque não realmente respeitavam o trabalho dele. Daí eu falei com ele que as palavras que a gente usa para se referir aos nossos clientes, as nossas clientes, pesam muito. Se a gente quer respeito, a gente tem que dar o respeito aos clientes. A gente tem que tratar bem os clientes. Até mesmo ao pensar nos clientes, tem que ser um pensamento de abundância, de felicidade, e não um pensamento de, ah, vou ter cliente chato chegando aí, aquelas vacas estão chegando aí. Assim, as pessoas vão perceber a negatividade com a qual você está tratando. Elas vão sim perceber que, na verdade, você é uma pessoa negativa que, no fundo, no fundo, não as quer por perto. Ah, você quer o cliente ideal, a cliente ideal, mas esses clientes não existem. Tem que partir da gente, emanar aquilo que a gente deseja. Um outro exemplo, o Roberto ficou falando assim, ah, me passa aí seu Paypal, me passa sua conta bancária, me passa isso, me passa aquilo. Eu dei a ele várias opções de pagamento. E assim como ele disse que as clientes fazem com ele, ele foi e não me pagou. Então, eu nunca fiz o processo de magia com ele porque ele nunca me pagou. Então, ou seja, ele estava realmente, até como cliente, ele estava agindo como as clientes dele, as clientes das quais ele reclama. Por isso que é preciso que a gente tenha realmente uma mente aberta, que a gente, ao tratar o outro, se a gente é cliente, a gente é o melhor tipo de cliente, a gente é o cliente que a gente quer no nosso negócio. E se a gente tem um negócio, a gente tem que tratar bem, respeitosamente e pensar bem do cliente. É por isso, minha gente, que a magia narrativa precisa sim ser incorporada na nossa magia, se você quer realmente um sucesso. Então, eu fui até um blog que eu gosto muito chamado agendor.com.br para falar um pouco sobre isso. E ele vai falar sobre gatilhos emocionais. E ele dá três exemplos de gatilhos emocionais que eu acho importante a gente passar aqui. Número um, o gatilho da escassez. É um dos mais poderosos. É quando você fala que o seu produto tem pouco do que você está oferecendo, tem pouco do seu produto. Então, compre agora, senão vai acabar. Ah, se você fala, por exemplo, que existem vagas limitadas para o seu negócio. Mas tem que ser algo, gente, feito de verdade. Não pode ser aquele e-mail que você fala assim, ah, última vez, última venda, último lote. E depois você muda de ideia e fala, não, ah, não, pera aí um pouquinho aqui que tem mais um aqui. Isso não funciona. Você tem que fazer o gatilho da melhor maneira possível. O gatilho da autoridade. Você tem que parecer e ser autoridade naquilo que você fala. Então, toda profissão, ela tem uma série de simbologias, ela tem uma série de mensagens, de palavras que são atreladas a essa profissão. Então, o médico, ele se veste de um jeito, o advogado se veste de outro. Cada profissão tem um conjunto de jargões, conjunto de vocabulário, que é de acordo com a profissão. Uma bruxa profissional se veste de um jeito. Não quer dizer que você tem que seguir aquilo ali, que tem que ser do jeitinho ali. Não, minha gente. É claro que você pode e deve colocar toques pessoais ao que você apresenta como autoridade. Agora, vestir-se bem, com elegância, portar-se bem, quando for falar, saber do que você está falando, oferecer referências ao que você está falando, tudo isso faz parte do gatilho de autoridade. Então, quanto mais autoridade você for construindo, ou seja, você vai aparecendo em blogs, em jornais, em entrevistas, você vai fazendo parcerias, você vai aumentando o seu nível de conhecimento, você vai aparecendo em mais sites, em mais blogs, etc. Mas você realmente é visto como autoridade e as pessoas começam a te procurar porque você acaba sendo a referência naquele assunto. É por isso que eu sempre falo assim, se você quer se dar bem no negócio, se foque numa área, seja referência numa área, numa sub-área dessa área, porque aí você vai captar mais pessoas. E daí, o terceiro gatilho que eu acho super importante trazer aqui também é o da prova social. Ou seja, você tem que ter depoimentos de pessoas falando a respeito do seu trabalho, tem que ter referências do seu trabalho, as pessoas têm que começar a conversar sobre o seu trabalho. Você tem que criar realmente essa rede em torno de você que aí você vai começar a atrair mais clientes e vai aumentar o seu poder de magia narrativa. Se você tem outras narrativas que estão embasando a sua narrativa principal, logo, você tem mais autoridade naquele assunto, você tem a prova social de que você é bom naquilo, então isso realmente ajuda a aumentar as suas vendas, ajuda a aumentar a sua capacidade. Gente, é sempre bom também a gente cumprir com a nossa promessa. Se a gente diz que vai entregar alguma coisa, é bom entregar dentro do prazo estabelecido que a gente deu. Obviamente, coisas estranhas acontecem, às vezes, que não tem nada a ver com a gente, mas é bom que a gente cumpra o máximo da nossa promessa dentro do prazo que a gente estabelece aos nossos clientes. A magia narrativa é sobre as emoções que você desperta nos outros. Será que você é realmente uma pessoa bem apençoada? Será que você passa caráter? Será que o seu cliente pode confiar em você? Qual a energia que você está transmitindo para o seu cliente? Será que realmente querem chegar até você? Querem comprar o seu produto? Então, essa questão de energia, essa questão do seu caráter, essa questão de se seu produto é bom ou não, tudo isso vai estar dentro do que a gente chama de magia narrativa. É a narrativa que você está contando e também que você está passando na prática. É preciso na vida, não importa se você está trabalhando para uma empresa ou se você quer mais clientes, criar alianças, fazer conexão, fazer networking. Isso é de suma importância. Por isso que a gente tem que ir a eventos, por isso que a gente tem que ter sempre em mãos o nosso contato para realmente compartilhar isso, mostrar qual é a sua história, partilhar a sua magia narrativa. Porque se você tem a narrativa, mas não tem quem ouve, não adianta nada, você não consegue atrair mais clientes, atrair mais dinheiro com isso. Invista no boca a boca, invista nas redes sociais, invista em marketing digital. Hoje em dia, especialmente no meio dessa pandemia, é isso que está fazendo a diferença de quem realmente consegue trabalhar em casa tendo clientes e quem não. Invista no online. É o centro de tudo e vai ser o centro de tudo após essa pandemia. Invista também em embaixadores da sua marca. São as pessoas que vão representar a sua marca. São as pessoas que vão realmente compartilhar o que a sua marca precisa. Portanto, crie realmente um grupo para a sua marca, um grupo de pessoas falando sobre você. Nem que a sua marca seja apenas você. O produto seja você. Se é isso que você quer vender, então é isso que você precisa passar para frente. Deixar com que as pessoas falem de você e que falem o melhor possível. Para isso, você precisa realmente ser aquilo que você prega. Obviamente, a magia prática de rituais de sigilos realmente ajuda. E isso nós veremos nas próximas aulas. Lua, eu estou gostando muito do seu curso. Como é que eu faço para me tornar estudante da magia do caos? Simplesmente vá no Apoie-se, comece a apoiar como estudante do caos, envie um e-mail para luavalente.com dizendo que você começou a estudar no caos e que você fez a sua matrícula. Aí eu vou liberar o seu acesso lá na Especula. www.especula.com.br Vão ser aulas intensas e eu estou na expectativa máxima dessas aulas. Eu estou muito feliz com essas aulas. Eu estou muito feliz com o conteúdo que eu separei para vocês. Dessas aulas, a gente está criando realmente uma rede social incrível de magistas poderosos. Se você quer ser o próximo, eu conto com você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.